E nós acabamos de ver que o governo vai incentivar a produção de energia em pequenas propriedades rurais. Mas já tem gente que produz energia em casa. Quem conta essa história pra gente é a repórter Luana Karen. Há três meses, Rogério usa placas solares instaladas no teto de casa para abastecer a própria residência. Uma energia que dá e sobra. O excedente vai para a distribuidora e em troca Rogério tem desconto na conta de luz. A economia é de R$ 700 por mês e vai ajudar a pagar o investimento de R$ 50 mil que ele fez para instalar o sistema. Você está isento de qualquer política econômica em relação até mesmo da distribuidora e do governo. A gente não tem preocupação em aumentos ou não da energia. Então, o que eu estou produzindo é a minha energia. A outra vantagem é uma energia limpa, que está vindo de uma fonte que todos nós temos, que ela, por exemplo, em Brasília, a gente tem oito, nove meses de sol por ano. Então, é uma fonte de energia que ela está sendo jogada fora. Então, eu estou captando ela e estou produzindo minha energia. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que a gente acaba tendo. Desde 2012, consumidores como o Rogério podem produzir energia em casa ou na empresa e trocar o que sobra por créditos na conta de luz. Em outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica registrou 1.125 conexões desse tipo no país. A fonte de energia mais utilizada pelos consumidores é a solar, com 1.074 adesões. Em seguida, vem a energia eólica, com 30 instalações. O estado, com mais mini geradores, é Minas Gerais, seguido do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Os créditos podem ser usados em até três anos. A regra é válida para geradores que utilizem fontes como a solar, a eólica e a hídrica. As vantagens são muitas. O governo economiza com investimentos para a transmissão de energia. As concessionárias reduzem as perdas nas redes e podem melhorar a qualidade do serviço. Já o Rogério calcula ter o retorno do investimento em até sete anos. A gente já passou por dois aumentos de energia, a gente está tendo um aumento da nossa inflação. Ou seja, então eu acredito que até esses sete anos ele já está sendo minimizado em relação ao tempo que eu vou ter do meu investimento.